Bem-vindos ao canal Túnel do Tempo TV. Os anos 90 marcaram uma época de grandes animações na TV, o que não foi diferente com a TV Cultura. Esta década ficou marcada por produções bem elaboradas em animação, sendo que muitos desenhos da década de 80 ainda eram reprisados ou até mesmo só vieram a estrear de 1990 em diante no Brasil voltando à TV Cultura, dentre as grandes atrações infantis desta época que marcou seu auge em programação infantil, estava um desenho aparentemente simples, porém que prendia nossa atenção todas as tardes, deixando saudades. Este desenho se chamava As Histórias do Velho Urso. Produzido entre 1986 e 1990, o desenho tinha como protagonista um urso que em cada episódio contava histórias diferentes. Ele aparecia no começo de cada episódio falando sobre a história que seria exibida, como se fosse um apresentador. As histórias eram baseadas nos contos infantis do escritor alemão Janosch. Os traços do desenho eram simples e interessantes. Teve um total de 26 episódios, divididos em duas temporadas. Todos os episódios eram excelentes, com destaque para a história Uma Casa de Quartos nas Nuvens, onde Chinudel e seu cavalo constroem uma casa muito alta, também outros como o Carro de Chuva e o Índio Invisível. Ainda é possível encontrar alguns episódios na internet, porém seria muito bom ver este desenho de volta à TV de forma completa. Se você lembra deste desenho, ou algum outro que gostaria que fizéssemos uma matéria, deixe nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado, e até a próxima!